Muito boa tarde para vocês, nos acompanham aí com a Média do Repórter das Comunidades, nosso muito obrigado e sejam todos bem-vindos, como sempre falamos aqui. Eu sou Edmão Farias e hoje do meu lado o Fábio Rui, esse alemão com jeitinho de amazonense, é candidato a vereador pela cidade de Manaus e vai expor hoje suas propostas aqui na nossa página. Você também nos acompanha através do Repórter das Comunidades lá no Instagram, tá? Muita diversão, entretenimento e muita informação também por lá. Nosso portal é o blitzamazonico.com.br, a nossa outra plataforma de comunicação com você do outro lado aí, é o 9467704. Você que tem proposta, tem ideias e quer expor essas ideias, é só entrar em contato conosco, nós estamos aqui para te ouvir, ok? E dando continuidade aí às nossas entrevistas, né, com os majoritários e também com os candidatos a vereadores, hoje eu recebo com muita alegria, né, o engenheiro militar, Fábio Rui, que tem 40 anos, né, ele passou 24 anos no Exército, mas tá no Exército que faz nativo. Ainda tá nativo ainda, né? Ele também participou da Academia Militar da Agulha Negra, lá do Jair Neceso Bolsonaro, né, foram amigos dele. Não, ele é bem mais antigo que eu, ele é bem lá no estado do Rio de Janeiro, ele estudou junto com meu pai, ele é bem mais antigo. Ah, entendi. Eu só tenho 40, o presidente tem 60, sim. O Fábio chegou em 1987, ele tem 40 aninho, né, e tá solteiro, tem 30 anos que mora em Manaus, e hoje ele vai expor essas ideias. Fábio, seja muito bem-vindo ao Repórter das Fundagens. Vamos ver o teu papo, né? Muito obrigado, Edivan, pela oportunidade aqui, né, agradecer aos seguidores do seu portal, é uma satisfação falar com você. Por que o Fábio resolveu ser candidato a vereador pela cidade de Manaus? Bom, eu recebo muito essa pergunta, né, porque eu sou militar nativo, eu tô no Exército há 24 anos, né, sou concursado, major, engenheiro militar, e desde 2017, como é o início da pré-campanha do presidente Bolsonaro, né, e culminou com a sua eleição em 2018, eu resolvi participar, resolvi contribuir com a minha cidade, com o meu Estado, lançando o meu nome como candidato, ter toda essa possibilidade de oferecer ao cidadão manauara a formação que eu tive, técnica como engenheiro militar, combatente como oficial do Exército, e eu pude verificar a necessidade, o interesse da população em candidatos com o meu perfil. Tanto que aqui em Manaus, eu sou o único candidato a vereador que é oficial das Forças Armadas, que é major do Exército, não temos outro candidato com esse perfil. Em 2018, quando eu fui candidato a deputado estadual, também, então eu tive uma votação muito expressiva, em 2017 eu conheci pessoalmente o presidente Bolsonaro em Brasília, ele me chamou, ele me convidou a participar desse projeto, eu participei ativamente da eleição dele em 2018, aqui pelo PSL, aqui no Amazonas, e hoje, novamente, eu sou o candidato a vereador de Manaus. Entendi. Mas, Fábio, tu és do Exército, tá todo mundo entrando nessa vibe aí, né, de major, coronel, todo mundo entrando na política, por que que, assim, o cara que tá no Exército, ele conhece a necessidade da população, ele conhece a realidade dos moradores, digamos, da Zona Leste, de Manaus? Perfeitamente, até porque, não é porque nós somos militares que nós não vivemos a necessidade do cidadão. Afinal de contas, nós temos subordinados, cabos, soldados, que muitos são moradores da Zona Leste, de origem humilde, que tem essa dificuldade, a gente vê a dificuldade do transporte, do ensino, da qualidade, da formação, né, da educação desse pessoal. Então, a gente sente, a gente tem essa ligação direta. Além de que, Edivan, nós militares participamos ativamente das questões de interesse nacional, na questão de segurança, na questão de desenvolvimento. Eu tenho um trabalho como engenheiro militar pela fronteira do Amazonas, na parte de geração de energia, na parte de obras em comunidades isoladas, comunidades indígenas, nos pelotões de fronteira do Exército. Quem acompanha minhas redes sociais há mais tempo sabe disso. Então, nós militares estamos em sintonia com a sociedade, com os anseios da população. Só abri um parênteses, você falou agora, né, sobre militares candidatos. Eu só queria diferenciar militares das Forças Armadas, que é Exército, Marinha, Aeronáutica, que realmente são poucos candidatos, não são tantos assim, tanto que eu acabei de dar ênfase que eu sou o único candidato do Exército, das Forças Armadas, da Avenida Oficial, dos candidatos das polícias, polícia militar, bombeiro militar, que são militares, são forças auxiliares estaduais. Ele, sim, tem uma quantidade muito grande de candidatos. Ele, sim, tem um representante deputado federal, né, o capitão Alberto Neto, e a quantidade de candidatos da Polícia Militar, que eu sei, é muita, é muita, é muita. A Assembleia Legislativa também tem o trabalho. Temos o Cabo Maciel, tivemos o deputado Platini recentemente. Então, ele já tem uma participação política muito maior do que nós, que somos das Forças Armadas. O Fábio Ruz, o Major Fábio Ruz, ele conhece a responsabilidade de um vereador? Perfeitamente. Basicamente, o vereador, ele deve fiscalizar o prefeito e legislar em âmbito municipal. Eu fui candidato em 2018 para deputado estadual. É lógico que eu sei as atribuições de um deputado estadual, a diferença entre o poder legislativo estadual, o poder executivo estadual, no nosso caso, o governador Wilson Lima, e a realidade do executivo legislativo municipal. Nós, militares, somos muito estudados, Adilson. Entendi. Nós temos uma formação social, política, técnica muito profunda. Eu estudo em escolas militares desde os meus 10 anos de idade. Eu entrei no Colégio Militar aqui de Manaus com 10 anos de idade. Passei por três Colégios Militares, onde eu fiz o meu ensino básico, o meu ensino médio. Entrei na Academia Militar das Agulhas Negras. Me formei lá com 21 anos e, posteriormente, me graduei em engenharia no Instituto Militar de Engenharia. Então, eu posso falar um pouquinho de ensino, de formação, de conhecimento político, social. Nós, militares, temos uma formação muito ampla nisso. Projetos para os jovens. A gente vê, Fábio, que hoje, pela falta de segurança do Estado, que é o Estado que é obrigatório dar essa segurança para a população. E a gente vê que os nossos jovens hoje estão caindo nas drogas, sendo presos, outros mortos. Existe algum projeto do Fábio para a juventude? Existe, existe sim. Dentro das minhas plataformas de campanha, a ênfase, uma das principais ênfases é na área da educação. É levar o modelo do projeto cívico, de escolas cívico-militares, no âmbito municipal. Ampliar. Nós, no Amazonas, o Estado do Amazonas, é uma referência no âmbito nacional nesse projeto. Nós temos aí diversos colégios da Polícia Militar. São oito na capital de Manaus e o em Manacapuru, que é uma referência, que é um modelo Brasil afora. E eu quero trazer isso para o âmbito municipal, através de convênios com o governo federal. Já existe um projeto desse, do governo Bolsonaro, do Ministério da Educação. Existe esse modelo já a ser implantado no âmbito municipal, na prefeitura de Manaus, e que não vem sendo feito por questões de ideologia do prefeito. Mas, como um vereador, como um militante da causa da educação, minha mãe é professora, eu estudei em colégios militares, eu tenho o interesse de batalhar por essa causa. Paralelamente a isso, posterior à educação, ao ensino básico, fundamental, nós temos a questão profissionalizante para os jovens. Na minha área, nas Forças Armadas, eu vejo uma quantidade enorme de jovens que incorporam o exército, servem, passam dois, três, oito anos, e quando saem, têm dificuldade de adentrar no mercado de trabalho. Então, eu tenho projetos, tenho ideias muito interessantes para o cidadão que foi militar, que é reservista, que é veterano, para poder se inserir em projetos profissionalizantes, projetos de uma criação, de uma associação de cabos e soldados da reserva, das Forças Armadas aqui em Manaus, que não tem, onde eles possam ter estrutura, possam ter condições, possam ter lazer, e realmente ter a possibilidade de se inserir como cidadão, como ex-militar, como profissional formado, qualificado no mercado de trabalho. Entendi. E o Fábio, ele conhece a Zona Leste? Conhece a... Conheço muito, já andei muito por lá. Nunca morei na Zona Leste, porque eu sempre servi aqui na região do São Jorge, eu moro na Compensa, servi no Parque Regional de Manutenção, naquele quartal ali na frente do Corão do Alemão, e hoje eu sirvo no 2º do Pavel de Engenharia, que fica do lado do CMA. Então eu moro na região do Santo Agostinho, Compensa, mas já andei muito pela Zona Leste, Cidade Nova, tenho muitos amigos por lá. Pode dizer que eu sei andar bem aqui pela cidade, conheço bem. Entendi. O Fábio, ele... Se porventura, o Fábio, se for eleito, vereador de Manaus, e se, digamos, você está abordando muito a questão da educação, né? E aí se os professores precisarem de aumento, fizer greve, o Fábio vai ficar do lado do governo municipal, ou vai ficar do lado do povo? Eu vou ficar do lado do professor, do profissional. Eu quero melhores condições de trabalho para o professor. Essa classe profissional, como eu falei, minha mãe é professora aposentada, eu conheço as demandas da classe profissional, as dificuldades, sei quanto minha mãe ralou. Então eu fico do lado do profissional. Eu concordo plenamente que o professor tem que ser mais valorizado, que existe uma defasagem salarial enorme, não só no âmbito municipal e estadual. O professor, ele tem que ser valorizado. É uma profissão chave, é uma profissão fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E qualquer pessoa também, né? De nós, cidadãos. Então todos nós tivemos professores, todos nós vemos hoje a dificuldade da classe profissional. Então eu sou a favor de melhores condições, melhores salários, valorização profissional do professor. Estamos falando agora do âmbito municipal. Eu, como vereador, tenho a capacidade de legislar no âmbito municipal, de fiscalizar a prefeitura, mas você, que é professor da rede municipal aqui de Manaus, saiba que você tem um aliado ao seu lado. São 41 vereadores, né? Na Câmara Municipal de Manaus. Perfeito. Algum deles te representa lá? Eu gosto muito do Chico Preto. Chico Preto. Chico Preto é um candidato a prefeito, né? Tenho uma amizade com ele. Fizemos pós-graduação em política e estratégia junto na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Recentemente concluímos agora esse ano. Passei um ano e pouco estudando com ele, conversando muito com ele. Então, dos atuais vereadores é o que mais me representa. Entendi. Os 41 sós do Chico Preto. É o que eu conheço mais do trabalho. Entendi. E na Assembleia Legislativa? Bom, na Assembleia Legislativa nós elegemos em 2018 o deputado Péricles, né? O delegado Péricles. É um amigo meu. Inclusive, somos do mesmo partido. Eu sou seu suplente. Então, o Péricles é o que mais representa a minha linha de trabalho político. Linha alinhada com o presidente Bolsonaro, ele como policial, as pautas, as causas de direita, as bandeiras conservadoras. Gosto também muito do Cabo Maciel, também, o policial militar, o ex-policial militar, o Cabo Maciel. Mas esses dois são os que eu tenho mais ali a mim. Entendi. E o governo Jair Messias Bolsonaro? Como é que tocou o governo dele? Bom, eu sou suspeito de falar do governo Bolsonaro, né? Todo meu eleitor, meu seguidor, sabe que eu sou, como eu tenho a respeito, fechado com Bolsonaro, né? Sou suspeito. Bolsonaro tem a mesma formação. Eu tenho a mesma formação que ele teve. Estudamos na mesma academia militar. Compactuamos os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas ideologias. Eu sou 100% alinhado com Bolsonaro. Quero trazer uma parte do trabalho que o Bolsonaro vem fazendo no âmbito federal, tentar colocar aqui, plantar a minha semente, plantar o meu trabalho no âmbito municipal. Eu sei que é diferente o trabalho de um presidente, de um chefe da nação, do que o trabalho de vereador no municipal. Mas, alinhado às pautas, alinhados ao comportamento, à questão da honestidade, da competência, da ficha limpa, à questão dos princípios de direita. Então, eu sou até suspeito de falar. Eu sou, como eu digo sempre, fechado com Bolsonaro. Até 2022. É como é a energia do Bolsonaro. Como é que tu vê o governo do prefeito, Arthur Dede? Bom, eu tive pouco assim... Eu nunca tive contato com as bases da prefeitura, bases municipais. Acompanho porque o nosso prefeito já foi reeleito, já está no segundo mandato, tem um histórico grande, já foi prefeito antes, foi senador. Mas, de maneira geral, eu não tenho um alinhamento com as questões que o prefeito vem implantando. Não concordo com algumas medidas em relação ao combate da Covid, medidas muito restritivas, não concordo com... Mas, a gente como cidadão respeita, segue os decretos do governador e do prefeito, mas eu não sou muito favorável ao governo do prefeito. Tu é a favor do lockdown? Não, não sou. Eu acredito que as medidas têm que ser tomadas com responsabilidade. Lockdown fecha tudo, não é o caso. É o caso, sim, de tomar essas medidas com os públicos que são de risco, pessoas idosas, com doenças, com... Isso, sim. Essas pessoas têm que ter um tratamento diferenciado, se cuidar, etc. Agora, para todo mundo, para a população, fecha comércio, proibir de sair à rua. Agora está tendo a discussão da vacina obrigatória. Pelo amor de Deus, onde é que a gente vai chegar desse jeito? O governador Wilson Henrique, como é que você viu o governo dele? Bom, também não faço base do governador. Meu partido em 2018 não fez parte da base de... Não, você disse como cidadão. Como cidadão, eu vejo semelhante à questão do Arthur. O presidente também não concorre. Estamos vendo diversos casos de corrupção, que estão sendo investigados, não tem nada ainda comprovado, e que, como cidadão, eu não estou satisfeito com as questões do governador também. Não votaria mais nele? Não, do jeito nenhum. Gente, olha que maravilha, né? Fábio Rouss, o Major Fábio Rouss, ele que também é candidato. Já fui candidato uma vez, né, Fábio? Fui candidato em 2018 a deputado estadual, tive 16.180 votos para o PSL, faltou 300 e pouquinhos votos para vencer, né? A nossa coligação elegeu três deputados e eu fiquei em quarto lugar, fiquei como o primeiro suplente. Então, hoje eu sou o suplente do deputado Wilker Barreto, que é o candidato a vice-prefeito do Amazonia no Mendes. Ou seja, se eu ganhar, tu assume. É, dentro do contexto político eu sou o suplente. Assume tanto na Câmara ou na Assembleia, no caso. Na verdade, eu não posso assumir simultaneamente os dois milionários. Não, sim. É hipoteticamente. Tem que escolher, né? Tem que escolher. porque o que acontece? Muitas das vezes, as pessoas votam, muitas vezes trocam seu voto por uma cesta básica ou por R$ 50,00. E nós estamos dando essa opção através do nosso programa Repórteres Comunidade, aqui na nossa plataforma digital no Repórteres Comunidade, para que os candidatos venham aqui expor suas ideias, assim como o Fábio está expondo. Porque quando o camarada vende o voto, Fábio, ou troca por uma cesta básica, todo mundo sofre durante o fato do ano, né? Edivan, eu sou extremamente revoltado com esse tipo de comportamento. Eu, como candidato, recebo todo dia pedido de compra de votos, de cesta básica, de ajuda. Eu entendo a dificuldade da população, do cidadão. Gostaria de poder fazer mais. E sou muito franco, sincero e objetivo. Sou candidato. Justiça eleitoral não permite esse tipo de comportamento. Não cometo crime eleitoral. Não compro voto. Em 2018, eu perdi a eleição por 300 votos. Poderia comprar. Poderia, perfeitamente. Não entro nesse jogo. Sou totalmente contra esse tipo de situação. Não existe... Nunca alguém vai dizer que vendeu o voto para mim. Porque eu perco uma eleição, mas eu não entro nesse jogo. Porque eu acredito na nova forma de fazer política. Eu acredito. Se nós partirmos do princípio, se nós já começarmos a fazer errado, de comprar voto, de troca de favores, assistencialismo, um pouco livre, como é que a gente vai querer lá na frente fazer diferente, melhorar nossa cidade, nosso estado, nosso país? Vi de presidente Bolsonaro que ganhou uma eleição com pouco dinheiro, sem tempo de televisão, basicamente na rede social. Na rede social, né? Então, eu me espelho nesse tipo de maneira de fazer política com transparência. Toda semana ele faz a live dele. Eu pretendo também implantar esse... Eu já venho fazendo isso, na verdade, como um candidato. Pretendo fazer isso também como um parlamentar. Toda semana, 20 minutos, meia horinha, falar uma live. Prestar serviço. Prestar conta para o meu eleitor. Então, eu acredito na nova forma de fazer política. Eu acredito nas redes sociais. Eu acredito na capacidade de mudança que vem ocorrendo em virtude dessa nova realidade, desse novo paradigma na política, não só nacional, mas mundial também. Entendi. E o que o senhor na hora pode cará do Major Fábio Coisa? Bom, como eu acabei de falar, a questão da competência, do compromisso, as minhas bandeiras sempre são a honestidade, competência, patriotismo e seriedade. Eu sei falar não, mas eu sei também como fazer, como executar. eu garanto e eu tenho uma total tranquilidade que eu me sinto hoje muito preparado, muito capacitado a exercer um mandato desse com qualidade, a atuar nas questões de engenharia e desenvolvimento da nossa cidade. Eu sou engenheiro civil, eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro com segurança do trabalho, eu tenho mestrado em engenharia na UFAM, sou conselheiro do CREA. Questões de engenharia são de fundamental importância para a nossa cidade. Nós vivemos numa cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, a sétima maior cidade do Brasil, uma economia punjante com um distrito industrial enorme. E você sabia, Edirão, vou lhe fazer uma pergunta agora, você sabe quantos vereadores engenheiros nós temos hoje, de Manaus? Nenhum. Nenhum. Ninguém representa a classe. Não temos representatividade da classe, não é querer desmerecer as outras profissões, porque todas as profissões são importantes para a sociedade como um todo. Mas nós, engenheiros, você que está me assistindo, engenheiro, engenheira, arquiteto, profissional ligado à engenharia, saiba que vocês têm um candidato, um representante da nossa classe profissional. Saiba que vocês têm alguém para levantar nossas bandeiras. Porque numa cidade como Manaus, eu não vejo como a gente não ser representado. Certo. Olha, esse é o Major Fábio Ruz, 40 anos, já morre, passou 24 anos no Exército, mora há 30 anos. Ainda estou, né? Ainda sou do Manaus, né? Eu sou da ativa do Exército. Eu sou da ativa. Eu sou da ativa. Eu sou da ativa. Eu sou da ativa. E o Major Fábio Ruz está expondo aqui essas ideias, falando um pouquinho da sua história. E o que que faltou para o repasso do Reino? Não me perguntou. O que que faltou para você falar aí? Olha, eu acho que a gente podia falar um pouquinho também da segurança pública, né? Sim. De quanto a importância que eu vejo na atuação dos guardas civis metropolitanos, né? Os GSM, né? O pessoal brinca, né? De marronzinho, né? Qual a importância que eu vejo deles, neles na questão de ajuda ao combate à criminalidade. A gente sabe que eles não são policiais, eles não têm porte de arma, sou totalmente a favor que eles possam ter um porte de arma para se defender, para poder atuar de maneira mais objetiva como um vetor de até para auxiliar a polícia militar, a polícia militar que tem uma carga grande de trabalho, combate ilícito, criminalidades em níveis bem mais complexos. Por que o GSM não pode ter um plano de carreira, uma valorização profissional, remuneratória, concursos maiores? O porte da arma, por que não? Só no momento do expediente, no trânsito da sua casa, no trabalho, e eles têm essa demanda, eles me procuram, eu recebo eles. Você também, que é guarda civil municipal, saiba também que nós temos toda... Somos totalmente favoráveis às demandas da sua classe. Nós, como militares, eu sou oficial combatente do Exército. Temos essa formação na área de segurança, em âmbito nacional, mas sabemos da importância que a segurança pública, que o combate ao risco, começa aqui no âmbito municipal. Começa ali na escola, começa na praça, no bairro, começa... Prossegue depois com a polícia militar, com operações, com rondas, com questões mais incisivas, e vai até o âmbito da Polícia Federal, etc. Para os malavores que estão nos assistindo agora, nesse momento, quem é o Fábio Ruiz? Bom, o Fábio Ruiz, ele é um profissional, um cidadão, ele passou, né, chegou aqui em Manaus em 87, criança, filho de militar, meu pai também é coronel reformado, engenheiro militar do Exército, também fez um trabalho muito grande aqui no Estado, filho de professora, irmão de um outro militar, o Major Fernando Ruiz. eu tenho uma formação bem sólida na área de engenharia, hoje eu estudo direito, estou no sexto período de direito, até para poder me aperfeiçoar mais, conhecer mais os processos legislativos e das questões legais. então é um cidadão preparado, é um cidadão que tem ficha limpa, que tem uma formação técnica sólida, que não tem ligação nenhuma com a política velha, com caciques, com históricos de política. Fui candidato em 2018, não obtive sucesso, prossegui agora nos trabalhos para 2020, continuei trabalhando com a minha base, com a minha plataforma eleitoral, alinhado ao presidente Bolsonaro, alinhado aos valores que o Exército, com a minha formação, que a caserna me deu nesses 24 anos de serviço. E eu tenho certeza que o eleitor que procura candidatos com esse perfil vai se identificar com a minha proposta, vai se identificar com o meu currículo, com a minha formação. Então basicamente é isso, Edivan. Muito obrigado, Fábio. Edivan, só queria terminar a nossa entrevista aqui com o nosso bravo. Selvão! Bom, gente, esse é o Fábio Ruiz, ele que expôs aqui as suas ideias, né? E você que é candidato, você que...